Menino, vou dizer uma coisa pra vocês, esse imbróglio com esse empréstimo que Lula resolveu assumir com a Argentina tá dando o que falar. E Simone Tebet, bom, entrou na linha de tiro, de fogo, enfim, da... Bom, vamos pra matéria? Olha só. Tebet se encrenca e terá que voltar ao Congresso para explicar empréstimo. Gente, presta atenção na situação que a gente tá vivendo no Brasil hoje. Nós estamos vivendo... Eu queria entender a lógica dessa turma. Porque eles chegam e dizem, não, porque a economia tá lascada, porque o Brasil tá pobreza, tá um deserto, Bolsonaro acabou com o Brasil, não sobrou nada, queimou os dinheiros na Amazônia, tocou fogo lá e tudo, acabou, tá com aquela loucura toda. E aí a gente vê, Lula cortando da educação e da saúde, de um ele corta duzentos e poucos milhões, de outro ele corta trezentos e poucos milhões. Da segurança, ele tira setecentos milhões. Depois ele faz um bloqueio no orçamento que chega em torno de três, quase quatro bilhões de reais. É porque disse que o dinheiro tá não sei o quê, porque tem que cortar, porque as contas, vai fechar as contas, porque não sei o quê, aquela coisa toda. O Brasil já ultrapassa os cem bilhões de reais no negativo. E a gente só vê falar em aumentar impostos pra cobrir isso, pra cobrir aquilo e peia no brasileiro. Só que em contrapartida, os caras pegam, vão lá nesse tal desse banco, desse banco aí que envolve a América Latina aí, de desenvolvimento da América Latina, e através de dona Tebete, que é a mulher que dirige, é ela quem dirige esse banco lá, é ela quem governa lá, essa parada. O que eles fazem? Eles autorizam o empréstimo. Eles autorizam o empréstimo pra Argentina. Só que aí nós temos um grande problema, porque a Argentina, ela vem com a economia afundada. Ela pegou dinheiro do FMI, tanto dinheiro do FMI, que ela não tava mais podendo pegar dinheiro no FMI. Olha só a situação. Esse empréstimo veio justamente pra dar base pra que ela pudesse pegar outro empréstimo no FMI. Vocês entenderam? Então, nós bancando aí, né, o dinheiro da Argentina no FMI. Mas Lula disse que o Brasil tá no buraco. Fernando Haddad fala que a economia tá uma beóstia, né? Mas nós estamos emprestando dinheiro pra um país que não tá podendo nem pagar as contas que tem. E pra poder pegar dinheiro emprestado, precisa que a gente empreste em nome dele. Lá, faz o empréstimo no nome dele, pra ele poder liberar o crédito lá no FMI. Olha que coisa doida. Olha que coisa maluca. E aí, sai essa história. Diz que Lula ligou pra Tebete. Tebete disse que não teve ligação nenhuma. Tá um rolo todo. Enfim, a deputada Bia Kicis resolveu convocar a Simone Tebete. Quer dizer, presta atenção, gente. Não tem dinheiro pro Brasil. Não tem dinheiro pro povo. Não tem dinheiro para o povo. Mas tem dinheiro pra emprestar pra Argentina. Que não tem dinheiro pra pagar os seus credores. Dá pra você entender isso? Dinheiro pra nós não tem. Mas pra Argentina, tem. Às vezes eu me pergunto, porque eu faço as contas aqui, eu fico olhando. Lula viaja o mundo inteiro. Juntando os dias que ele andou viajando desses nove governos, dois meses de governo dele, ele tava fora do país. Juntar os dias. Dá dois meses de governo fora do país. Você não vê ele falando na crise que tá levando as empresas a fecharem as portas. Ele não fala nisso. Ele não fala na crise que a Petrobras tá entrando. Ele não fala nisso. Ele não fala no aumento do desemprego, que voltou. Ele não fala. Ele não fala sobre a nossa bolsa de valores que tá despencando ladeira abaixo. Ele não fala. Ele não fala do aumento do dólar, que já ultrapassou os cinco reais e quinze. Sente-se. Ele não fala. Estranhamente, esses assuntos não interessam pra ele. O negócio dele é ajudar os países... Ó, ajudar a África, ajudar agora a Argentina. O povo brasileiro, quando é que vai ser governado pelo presidente que tem? Quando é que o presidente vai deixar de olhar pra os países lá fora, que não são os dele, que não foi eleito pra governar, e vai começar a olhar pra o país dele, a qual ele foi eleito pra governar? Quando será isso? Queremos saber. Bom, se você não é inscrito no canal, se inscreve agora mesmo. Se você tá assistindo a gente em outra rede social, no Twitter, no Instagram, no... Corre aqui pra o YouTube rapidinho. Canal Brasil Notícias. Se inscreve, aperta o sininho das notificações e marque a opção receber todos os vídeos. Na descrição do vídeo, Chave Pix. Convido você a nos ajudar. A chave é hgf10.msn.com. Tá na descrição aqui do vídeo no YouTube. Seja um colaborador, um patrocinador. As nossas lives, gente, todos os sábados, às 20 horas, 30 minutinhos. E a nossa live é feita em cima do seu comentário. Então, significa que você comenta e a gente lê ele aqui e bate aquele papo legal. No final da descrição, um link para o Twitter. Lá tem os links das nossas matérias no YouTube e você não perde nada. Bom, a deputada Bia Kicis, PLDF, protocolou nesta quinta-feira, 5, junto à Comissão de Finanças e Tributação, um pedido de convocação da ministra do Planejamento, Simone Tebet. Lembre-se que convocação, cara, é obrigado. Não é convite, é convocação. A oposição pretende cobrar esclarecimento sobre a posição do Brasil na decisão que concedeu um empréstimo de 1 bilhão, detalhe, gente, de dólares, trazendo para reais em torno aí de 5.150 bilhões, uma besteirinha assim, coisa pouca, de dólares. Via Banco de Desenvolvimento da América Latina, CAF, do nome original Comunidade Andina. De fomento à Argentina. Vamos lá. É preciso contextualizar o momento em que se deu a operação, que pode parecer trivial dentro das relações econômicas internacionais. A Argentina está há menos de um mês de concluir o processo de eleição que definirá o próximo presidente da República. Veja só, ademais, o candidato do governo, Alberto Fernandes, que enfrenta a severa crise econômica, é o atual ministro da Fazenda, Sérgio Massa, que seria diretamente beneficiado no pleito, uma vez que tal empréstimo foi utilizado para viabilizar 7,5 bilhões de dólares junto ao Fundo Monetário Internacional, justificou a deputada. Então o Brasil entrou com 1 bilhão para poder abrir espaço de 7 bilhões para a Argentina. O problema é que, para e pensa, a Argentina já não estava podendo pagar o empréstimo que já tinha. Aí o Brasil entra e dá uma base de 1 bilhão para abrir 7 bilhões para a Argentina. Os caras já não tinham o que pagar antes, vão aumentar a dívida e vão pagar como? Acresceu mais uma bola de neve. Só que isso aí entra no contexto, no momento de eleição lá na Argentina. E isso visa beneficiar o candidato de quem? Do Alberto Fernandes. Na quarta-feira, 4, durante a audiência pública na Comissão Mista de Orçamento do Congresso, Pebet negou que o presidente Luiz Nácio Lula da Silva, PT, tenha lhe telefonado pedindo qualquer movimentação sobre o empréstimo. Não é que eu não fui consultada. Eu que não consultei o presidente Lula. O presidente Lula não me ligou, não entrou em contato comigo, disse a ministra. Reportagem do jornal Estado de São Paulo. No entanto, afirmou que Lula procurou Simone Tebet no final de agosto para que ela autorizasse, ainda naquele mês, a transação. O dinheiro serviria como um empréstimo ponte para que o Fundo Monetário Internacional, FMI, liberasse 7,5 bilhões de dólares. A Argentina. Após a divulgação da matéria, o governo Lula também negou que interferiu para facilitar o empréstimo, aprovado em 28 de julho pela diretoria do banco. A Argentina conseguiu 20 dos 21 votos possíveis pela aprovação do pedido. Diferentemente do que vem sendo repercutido, o empréstimo de um bilhão de dólares feito pelo Banco de Desenvolvimento da América Latina e Caribe, CAF, não teve intervenção do presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva. Também, ao contrário do informado chefe de Estado brasileiro, não conversou sobre o empréstimo com a ministra do Planejamento e Orçamento, Simone Tebet, governadora do Brasil na CAF, diz o texto da Secretaria de Comunicação, SECOM. Está aí a matéria. Quer dizer, não conversou, não pediu, mas o Brasil liberou. Como é que foi isso, gente? Não, para e pensa. Nós não falamos nada, nós não conversamos com ninguém, ninguém falou com ninguém, foi um negócio assim. Nós foi dormir, quando acordou já estava lá. Foi, é. Como diz o amigo do Chicó lá, né? O Chicó, né? Só sei que foi assim. É. E quem for bobo, que acredite na história, né? Bom, vamos para os comentários para a gente finalizar a matéria, né? Vamos ver o que Tabete vai dizer quando for convocada, né? Nancy Maria, bom dia. O Dino faz deboche usando o nome de Deus. Pois é. E não é a primeira vez. Deu ruim, sem saber. Dino Detona, fundador do PT e coordenador do programa de segurança de Lula. Marcado aqui. Próximo. Opa. Rosas Petúnia, minha amiga. Olha ela aqui comentando. Ah, ela colocou uns emojis aqui abrindo, né? Os emojizinhos delas aqui. Tá aqui. Rosa. Senado vai discutir fim da reeleição para presidente, governador e perfeito. Adeus, Amélia. Acabou a molezinha. Aqui, marcar aqui. Prontinho, querida. Fui, gente. Eu não fui mais vivo. Pera aí.